Bom dia! Bom dia! Hoje a gente mostra como a natureza preservada pode render satisfação e dinheiro para o agricultor. Eu fui a campo e vi na prática como está crescendo o pagamento por serviços ambientais, como o crédito de carbono. Quantas árvores uma fábrica de chocolate ou uma fábrica de geladeiras precisam plantar para compensar o impacto ambiental que causam? E uma família de quatro pessoas, quanto emite de carbono? A gente imagina que vocês emitem mais ou menos três toneladas de carbono aqui por ano. Cresce o número de florestas plantadas para neutralizar a emissão de efeito estufa. Nós vamos falar desses temas na reportagem especial que você vê no final do programa de hoje. E veja outros assuntos do Globo Rural. Em Mato Grosso do Sul você vai conhecer um manejo que controla a infestação de carrapatos nos bois. Uma técnica que não faz o uso de nenhum tipo de produto químico. Em Mato Grosso a gente fala sobre o capim para a criação de gado de leite. Famílias do semiárido alagoano aguardam a construção de cisternas por causa do difícil acesso à água. Muitos brotos, ramos, mas as pimentas estão assim, bem pequenas. Por que será? O Globo Rural veio buscar a resposta. Produtores de mudas de citros em Dona Eusébia, na zona da Mata Mineira, são autuados e têm a comercialização comprometida por não se adequarem às normas do Ministério da Agricultura. No Pará, a comunidade ribeirinha se une para preservar o pirarucu. Uma pesquisa mostra que o peixe está ameaçado de extinção. No sertão do Nordeste, a cisterna é uma solução simples e barata para matar a sede de pessoas e animais. Mas as construções estão em ritmo lento e os investimentos públicos diminuem ano a ano. É o que mostra de Alagoas o repórter Pedro Ferro. Dona Luzanete mora nesta casa, na região conhecida como Serra do Urubu, em Mata Grande, sertão alagoano. Não é todo dia que ela consegue lavar as roupas da família. Três vezes por semana, precisa andar cerca de quatro quilômetros para pegar água numa fonte. A gente sempre teve essa dificuldade aqui. Sempre foi isso. Desde pequena mesmo. Era gente pequenininha, tudo com o baldo na cabeça, carregando. Hoje ela tem a ajuda deste jumento, cedido pela irmã. Já são 18 anos que a Dona Luzanete faz esse mesmo trajeto em busca de água. Quase todos os dias ela gasta 40 minutos para ir e 40 para voltar. Mas o sonho de Dona Luzanete é conseguir uma cisterna para armazenar a água da chuva. É um sonho para a gente, entendeu? É um sonho para a gente, porque hoje quem pode, quem tem condições faz, né? Mas a gente que não tem. As cisternas armazenam a água da chuva durante o inverno para ser usada na estiagem. A capacidade varia de 16 mil a 52 mil litros. Depende se é para consumo humano ou para produção. O mapeamento de quem precisa do benefício é feito por órgãos governamentais, associações, cooperativas e ONGs. A Joelma está entre as pessoas que visitam as famílias e fazem uma lista de espera. Os líderes vão até essas famílias com a gente, faz efeito uma seleção. Eu venho, faço o cadastramento, a gente faz a capacitação até chegar à construção das cisternas. O programa Cisternas foi criado em 2003 pelo governo federal. A ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, é uma das principais executoras. É uma rede formada por mais de 3 mil organizações da sociedade civil. Desde o início do programa, já foram construídas mais de um milhão de cisternas em nove estados nordestinos e no norte de Minas Gerais. Só que ainda existe uma demanda de mais de um milhão de cisternas. Mas o orçamento do programa vem diminuindo gradativamente desde 2013, quando foram investidos 816 milhões de reais. Para esse ano, foram destinados apenas 61 milhões. Quando você esvazia a fonte de financiamento público desse programa, você desarticula as pessoas, você desmobiliza as pessoas, as articulações comunitárias de associações se enfraquecem e acaba que exclui a população não só da água, propriamente dita, como de outros benefícios, inclusive alimento. Porque a conversa do semiárido não se relaciona só à água. A água é utilizada para beber, mas também para a produção de alimentos. Recentemente, a vida de dona Luciene mudou. Ela, que já teve que competir com carros de boi pegando água na única fonte disponível, finalmente conseguiu uma cisterna. Muitas vezes, a gente voltava com as vasilhas secas, porque quem já tinha ido primeiro, já tinha pego. Ela ficou viúva quando os três filhos eram pequenos. De lá para cá, travou sozinha uma batalha para conseguir o básico dentro de casa. Muitas vezes, eu preferia eles tomarem água e eu ficarem sem, para não deixar meus filhos com sede. E a noite, que eu botava a cabeça no travesseiro e eu vinha chorar por conta disso. Hoje, eu tenho um sentimento de felicidade por ter minha cisterna. O Ministério da Cidadania, que gerencia o projeto das cisternas, informou que a retração econômica causada pela pandemia do coronavírus provocou impactos no setor de construção civil. Os materiais usados nas obras chegaram a dobrar de preço e que está buscando recursos para financiar mais cisternas. E agora, os preços do boi pelo país. Na sexta-feira, em Rolim de Moura, Rondônia, a Arroba Vista foi negociada por R$ 280,00. Arapongas, Paraná, R$ 300,00. Sertãozinho, São Paulo, R$ 310,00. A média CPEA, com os preços do Estado de São Paulo, fechou em R$ 311,20. Uma queda na semana de 0,5%. Vamos a outras notícias. As exportações de frutas do Brasil estão batendo recorde este ano. Até novembro, o país embarcou mais de 1 milhão de toneladas de frutas. Com um bom desempenho, o país deve ultrapassar pela primeira vez a marca de 1 bilhão de dólares arrecadados com a exportação de frutas. E as vendas internacionais de feijão também dispararam. Até novembro, as exportações superaram as 200 mil toneladas, volume que nunca tinha sido atingido antes, nem contando os 12 meses do ano. Apesar de o principal estado produtor ser o Paraná, mais de 65% do feijão exportado pelo país saiu de Mato Grosso. No Amazonas, as condições da BR-319 impactam diretamente no transporte da produção agropecuária. Agora é o período chuvoso aqui na região e os moradores não conseguem escoar seus produtos. Ou a gente mexe com gado e a produção lavoura nossa é para consumo mesmo. Porque se você plantar para exportação, para vender, não tem como porque essa época fica bem complicado de tirar o produto da gente. Cooperativas e sindicatos rurais de nove municípios de Mato Grosso enviaram carta aberta ao Ministério da Agricultura e à APROSOJA relatando que produtores estão tendo dificuldades para receber insumos, como fertilizantes e defensivos, que serão usados na próxima safra. Segundo o documento, as empresas fornecedoras não estão cumprindo contratos de compra e venda e gerando uma série de prejuízos que podem afetar safras futuras. O Ministério da Agricultura disse que o assunto está sendo analisado. Produtores de mudas de cítricos de Minas Gerais podem sofrer um grande prejuízo. Eles estão impedidos de vender a produção por descumprir normas técnicas do Ministério da Agricultura. O seu Hamilton tem 25 anos dedicados à plantação de mudas de cítricos. E são várias espécies, principalmente mudas de tangerina, pocã e limão tai chi. A produção sempre foi assim, direto no solo. Mas uma normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento exige agora que a produção de mudas deve ser em estufa, com uso de substrato e sem contato com o solo. A fome que a gente planta aqui, a gente transplanta para o chão, para a terra. E eu não vejo por que eles trocaram agora para o substrato. Pelo menos sete produtores de mudas de cítricos do município de Dona Eusébia, na zona da mata, foram autuados pelo Ministério da Agricultura nesta primeira fiscalização. Agora, eles estão proibidos de comercializar as mudas, que já estão prontas. Hoje eu tomo um prejuízo aqui de 80 mil reais. Eu não sei nem o que fazer, porque o pão meu é esse aí. Segundo o Ministério da Agricultura, as exigências para a produção de cítricos seguem critérios técnicos para evitar doenças e pragas e garantir a qualidade da cítricultura no país. O uso do substrato sem contato com o solo seria para evitar a contaminação das mudas por doenças de raízes, como a gomose. Já a produção protegida por telas evita a entrada de insetos, que causam grande prejuízo para a cítricultura, como o piscilídeo, que transmite a bactéria que causa o greening, ou amarelão. O município de Dona Eusébia tem 7 mil habitantes e é o maior produtor de mudas de cítricos de Minas Gerais. São 4 milhões de unidades por ano. E 90% da economia do município vem da agricultura familiar. São pequenas propriedades, ou seja, em muitas dessas propriedades não tem nem documento, escritura, para poder fazer um financiamento. E quando esse financiamento é feito? Se nós perder, essa é a muda que está no campo. Nós estamos acabando com o nosso município. Em protesto, eles chegaram a interditar um trecho da MG 285 com pneus e atearam fogo. O secretário de Agricultura diz que com a pandemia ficou inviável fazer as alterações. O que nós pedimos hoje é dar um prazo para poder colher a muda que está no campo. O Elton foi um dos poucos produtores de mudas de cítricos de Dona Eusébia que conseguiram construir a estufa. Agora também compra de fornecedores o substrato, que segundo ele, encarece bastante a produção. A gente sabe que a tábua é com muda, só que dentro da estufa as coisas mudam, como se fosse uma UTI. Não pode entrar de qualquer maneira. Fora os remédios, você não pode bater remédio de qualquer maneira. A águação não é de qualquer maneira. Então, é completamente diferente. Para se adaptar ao modelo exigido pelo Ministério da Agricultura, Elso fez um empréstimo de 50 mil reais em 2019. Mas o dinheiro para pagar o investimento vem da produção de parte das mudas que ele ainda faz no solo. Agora, ele foi autuado e não pode comercializar. A gente tá com uma corda no pescoço e sem se saber o que fazer. Porque nós dependemos dessa colheita para pagar o começo dessa estufa. Tá sendo muito difícil. Então, nós precisamos de ajuda, né? Os agricultores recorreram da decisão e a proposta do Ministério é fazer um termo de ajustamento de conduta para ampliar o prazo de adequação. Mas não há previsão de quando isso vai ocorrer. E ainda hoje, uma reportagem que explica o manejo para o controle da infestação de carrapatos em bois. Você vai conhecer agora um jeito ecológico de combater um dos principais inimigos dos criadores de gado. O carrapato. O manejo dispensa o uso de produtos químicos e tem dado ótimos resultados. Veja na reportagem do José Pereira, em Mato Grosso do Sul. Um transtorno gigante causado por um bichinho tão pequeno. 40 carrapatos, em média, num animal causam um prejuízo no gado de corte por animal de 1,2 arroba ao ano. O parasita se alimenta do sangue do animal, provoca anemia, inflama a pele, causa lesões. A depender da infestação, a irritação é tanta que o gado não come direito e fica debilitado. O chamado carrapato do boi, da espécie Ripcephalus micrópolis, ainda é um dos transmissores da tristeza parasitária bovina, uma doença grave que pode levar os animais à morte. E a tristeza, quando chega, ela acontece em surto. Ela mata vários animais. E isso, você não tem só a perda dos animais, você tem o tratamento que você tem que fazer também, a proteção nos outros animais. Então não é uma coisa muito fácil para o produtor. A Embrapa calcula que o prejuízo causado pelo carrapato do boi no Brasil ultrapasse os 3 bilhões de dólares por ano. Por isso que aqui na fazenda do Renato Pasolini, em Rio Verde, ninguém descuida. Os animais que chegam ficam em quarentena e depois recebem dosagens frequentes de carrapaticida. Acredito eu que sem esse controle a gente tem desempenhos bem inferiores. O ganho de peso dá uma diferença bem grande. O pecuarista tem um custo para comprar o carrapaticida e para aplicar nos animais. E o controle, muitas vezes, não dá o resultado esperado. Parte dos carrapatos ficou resistente aos produtos disponíveis no mercado. Se tivesse controle de carrapatos sem o uso de qualquer tipo de produto químico, seria uma evolução para a pecuária. Você está eliminando vários processos dentro da pecuária, se você conseguir fazer esse controle sem a utilização de produtos. Esse manejo já existe. Foi desenvolvido pela Embrapa, gado de corte, em 2019, com resultados animadores. Os testes foram realizados com os animais da raça Senepol e Angus e foram liderados pelo veterinário Renato Andreotti. Ela foi uma alternativa que surgiu baseada no estudo da ecologia do carrapato. Então, como a gente tem um laboratório de carrapato, a gente começou a pensar numa alternativa para separar o carrapato do boi, naturalmente, com base no manejo. A técnica ganhou o nome de Lonitik, que em português significa carrapato solitário. A ideia é deixar o parasita morrer sozinho no campo, sem hospedeiro, quebrar seu ciclo de vida. O carrapato chega no gado ainda na fase de larva. Ao se alimentar do sangue do animal, vira ninfa e depois adulto. Já grande e cheia de sangue, a fêmea se solta e cai no pasto. Deposita cerca de 3 mil ovos, que vão eclodir e virar larvas, que ficarão à espera do hospedeiro. No caso aqui, o bovino, para iniciar um novo ciclo. E é importante lembrar que 95% dos carrapatos estão em forma de larvas nas pastagens. De acordo com o pesquisador, sem hospedeiro, essas larvas morrem na pastagem em, no máximo, 84 dias. Com 60 dias, na verdade, morre a grande maioria. Mas a gente, com 84 dias, a gente tem uma segurança maior desse tempo. O que a Embrapa sugere, então? Uma divisão no pasto. Aqui, os pesquisadores dividiram uma área de 32 hectares em quatro partes. O rebanho de 40 animais passa 28 dias em cada piquete. De modo que, quando retorna ao primeiro, depois de 84 dias, encontra uma pastagem praticamente livre de larvas. E cada pasto que a gente passa, desses quatro pastos, ele faz a mesma sistemática. Ele separa o carrapato e depois fica com vazio. Separa o carrapato e fica com vazio. E assim, a gente sempre vai ter o pasto com uma baixa infestação de carrapato. Geralmente, um boi da raça cenepol tem cerca de 350 carrapatos. Um exemplar da raça angus, que é mais suscetível ao parasita, pode ter até 600. Com esse manejo desenvolvido pela Embrapa, a média de carrapatos em cada um desses animais caiu para 10. É um manejo que funciona bem, né? E que mostra que o produtor tem opções para controlar o carrapato. Então, isso é muito interessante para o bolso do produtor. Um animal saudável, de qualidade e que vai fornecer para o mercado um produto seguro. Esse tipo de manejo também funciona em criações de gado de leite. E olha só, para quem quiser mais informações, a Embrapa tem essa publicação aqui. Ela está disponível para você baixar lá no nosso site. G1.com.br barra Globo Rural. É de graça. E vamos tirar as dúvidas que você envia para a gente. A primeira de hoje vem do Amazonas. O seu Raimundo Mendes de Pauini mandou um vídeo curioso. Ele arrancou uma batata doce gigante no quintal de casa e quer saber por que ela cresceu tanto. Para arrancá-la do solo, foi necessário quebrar aqui, está aqui o pedaço dela e dessa outra ponta está aqui o pedaço. Aqui está o peso dela, 58 quilos. Olha, seu Raimundo, o nosso consultor, o agrônomo Shukit Kurosawa, explica que a batata doce, que não é colhida na época certa, continua crescendo dentro da terra. Isso é normal, viu? A batatona não tem valor comercial, mas pode ser consumida. O problema é que essa raiz enorme costuma ser mais fibrosa e menos nutritiva. E daqui a pouquinho... As pimentas estão bem pequenas. Por que isso acontece? Os melhores capins para as vacas leiteiras. E no Pará, a pesca sustentável do pirarucu, o peixe gigante da Amazônia. Agora vamos para as respostas de outras perguntas. O Maurício Dias, de Jacarezinho, no Paraná, mandou essa foto da pimenteira dele. Olha só, ele quer saber por que ela dá muitos brotos e frutos bem pequenos. O repórter Pedro Málaga foi atrás de uma explicação. Oi, Maurício. Tudo bem por aí? Bom dia. Nessa estufa do campus de Araras, da Universidade Federal de São Carlos, tem pimenta para tudo quanto é gosto. Mais docinha, mais ardida. São cerca de 200 variedades. E olha, tem uma planta que deu brotos, ramos, folhas, tudo no momento certo. E, por consequência, frutos bonitos e grandes. Já essa outra, que é de uma espécie diferente, está na mesma situação que a sua. Muitos brotos e frutos bem menores. O agrônomo e professor Fernando Sala, que coordena essa estufa que serve de laboratório para os alunos aqui da Universidade, vai explicar para a gente, né, professor? Por que essa diferença entre uma planta e outra? Pedro, aqui nós temos duas espécies de pimenta diferente, né? Mas o que a gente consegue observar, pelo descritivo do Maurício, ele está deixando as brotações laterais no caule da planta da pimenta crescer. E isso que está ocasionando a redução do tamanho do fruto. Isso significa, então, que nem sempre quantidade é qualidade, porque aqui tem bastante fruto. Tem bastante fruto. Na realidade, quanto mais brotações a planta tiver, mais produtiva é a planta. Mais frutos vai dar. Contudo, sempre ficará frutos pequenos. E por que esses frutos ficaram pequenos? O fato da planta ter uma maior quantidade de ramos faz com que ela tenha uma competição entre os frutos. Ou seja, ela produz mais fruto e ela exige mais nutrientes, né, para dividir nesses frutos produzidos. Os frutos até podem ser aceitos no mercado. Mas o professor não recomenda deixar a planta com tantas brotações. Quando deixamos as brotações laterais, dificulta o manejo da planta. Pode acarretar aí na dificuldade de tratos culturais, de controle de pragas e doenças. E aí, nesse caso, o que ele tem que fazer? Não tem o que fazer. Ou seja, se ele for fazer a desbrota nesse estágio muito tarde, ele ocorre o risco de quebrar a planta, de fazer entrar pragas e doenças. Ou seja, ele acaba prejudicando ainda mais. Eu recomendo ele que, ao fazer um novo plantio, aproximadamente 15 a 20 dias o transplante, ele tem que fazer a desbrota, que consiste na retirada desses brotos. Não pode retirar as folhas, apenas o broto. Ele deve fazer isso quando esses brotos estão com aproximadamente até 1 a 2 centímetros. E atenção pra hora de parar. Essa desbrota tem que ser feita até a primeira bifurcação. Ou seja, quando a pimenteira solta a primeira flor. E aí, para o desbrote. Senão, vai acabar eliminando os ramos também produtivos e mais importantes da planta. Na realidade, ele tem que educar a planta a ser conduzida com essa desbrota pra manter o ramo principal sem nenhuma brotação lateral. E após a chegada dessa primeira flor, ele deixa a planta em crescimento livre. Como essa que nós temos aqui, demonstrando um crescimento normal e a produção de frutos com tamanho maior. Esse manejo é importante pra todo tipo de pimenteira, inclusive o do pimentão. O Éder Luiz de Mato Grosso do Sul, o Edmilson da Bahia, a Cátia de Minas Gerais e o Antony da Paraíba querem informações sobre o plantio de Maracujá. Veja só essa publicação da Embrapa. Ela traz respostas pra 500 perguntas sobre o cultivo da planta. Fala sobre semente muda, a implantação do pomar, a colheita. Lá no nosso site está o caminho pra baixar o conteúdo. É tudo de graça. O Fernando Ribeiro, de São Francisco de Itabapuana, no Rio de Janeiro, quer saber qual é o melhor capim para um rebanho de vacas leiteiras. Fernando, quem esclarece sua dúvida é o pessoal da Empaer, empresa matogrossense de pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Todo criador sabe que uma boa pastagem faz a diferença na produção das vacas. Pra falar sobre o capim ideal pro rebanho, eu tô aqui com o agrônomo Felipe dos Santos. Felipe, o Fernando pede um capim pro gado de leite. O que dá pra gente falar pra ele? Na escolha de um capim para a produção de leite, é necessário levar em consideração a produtividade e a qualidade forrageira do material. Além disso, é importante analisar a adaptação desse material para o clima e o solo da região. Segundo o doutor Felipe, em se tratando de gado de leite, além de produzir muitas folhas, o capim precisa ter também um alto teor de proteína. Quando a gente consegue acima de 15% de proteína no material, é considerado um material de excelente qualidade. Nós temos aqui a grama Giggs, um material com 20% de proteína bruta na matéria seca, uma grama de porte médio e que, quando comparado com as gramas do mesmo gênero, tem uma capacidade de suporte maior no período de estiagem. Mas há muitas outras opções. A grama Giggs, assim como a maioria das gramas do gênero sínodo, são multiplicadas por mudas. Hoje existem materiais desse gênero que são multiplicados por sementes. É o caso do capim vaqueiro. Isso facilita para o produtor? Isso facilita e reduz o custo para a implantação. Agora, não deixe de levar em conta que todos os capins desse gênero são exigentes, demandam mais adubação e correção do solo com calcário. Para solos de média fertilidade, temos o BRS piatã. É uma braquiária com boa produção de matéria seca e com boa produção de folhas, que é multiplicado por sementes também. Mas consegue-se colocar menos animais por área do que as gramas do gênero sínodo. Por exemplo, um capim Giggs bem manejado aguenta quantos animais em cima? Se for girolando, por exemplo. Há relatos de 10, 12 animais por hectare. O capim piatã, geralmente a capacidade de suporte dele na época das águas vai variar de 5 a 6 unidades de animais por hectare. Já viu que escolher o capim ideal não é tão simples quanto parece, né? São vários os fatores que devem ser levados em conta. Mas aí vai outra dica. Plante sempre mais de um. É recomendado a diversificação de espécies forrageiras dentro da propriedade. Dessa forma, deve-se ter ao menos 3 materiais na propriedade. Tendo em vista que uma pode suprir a deficiência de outras. De qualquer forma, é recomendado consultar um técnico para ajudar a escolher o melhor material para aquelas condições da propriedade. Outros capim muito usados na criação de gado de leite são o Tifton 85 e o Coast Cross. Eles são do mesmo gênero dos jigs citado na reportagem. E várias pessoas escreveram para a gente comentando o programa da semana passada. A Gerda Willis de São Paulo mandou parabéns ao Globo Rural, muito obrigado, pela reportagem sobre a caatinga. É trabalho de formiga, mas é alentador saber que está sendo feito. Bacana. O Antônio Milete Júnior do Distrito Federal mandou o seguinte recado. Parabéns pelo novo horário que diversifica as matérias apresentadas, mostrando as mais diversas áreas de produção do agronegócio. Lembrando que agora a gente começa mais cedo, às 8 da manhã, hein? Já o Leandro de Carlópolis, no Paraná, disse que ficou com uma dúvida quando viu a reportagem sobre Bardoto. Ele diz, tem um burro e acho que ele é Bardoto. É manso e não tem as orelhas muito grandes. É bonito. O nome dele é Tibagi. O Leandro até mandou fotos do Tibagi. Olha só, bom, Leandro. Nós mostramos as imagens do Tibagi para os veterinários Felipe Santos e João Batista, especialistas em cavalos e moares. Os dois disseram que, para ter certeza, só fazendo o teste de DNA. Mas, pelas fotos, pode mesmo ser Bardoto e não um burro. Obrigada, gente, pelas mensagens. E você também pode mandar sua dúvida, sugestão ou crítica para o Globo Rural. O nosso WhatsApp é esse aqui, anote aí, 11-988-95-5505. Você pode enviar mensagem de texto, fotos e vídeos. Só não vale áudio, tá bom? Não esqueça de mandar o seu nome completo e também o do seu município. E vamos ver mais notícias da semana no campo. As exportações de frango cresceram no mês de novembro. Foram mais de 4 milhões de toneladas destinadas para o mercado internacional. Volume 4,5% maior que o do mesmo período de 2020. No caso dos suínos, houve queda no mês. 9,4%. Apesar disso, os embarques de carne suína acumulados entre janeiro e novembro já superaram todo o volume exportado nos 12 meses de 2020. A Conab divulgou nova estimativa de safra. O Brasil deve colher 291 milhões de toneladas de grãos no próximo ano. O volume pouco superior ao levantamento anterior e 15% maior do que a safra passada. No Espírito Santo, a colheita de mamão este ano deve ser 30% menor do que em 2020. O principal motivo foi a redução na área de produção, por causa da dificuldade de renovar as plantações, já que as sementes vêm da China e o país não conseguiu atender a demanda. Com isso, os preços dispararam. O quilo da fruta está custando até quatro vezes mais que no mesmo período do ano passado. No Maranhão, os agricultores já concluíram o plantio da soja. Nesse ciclo, estão sendo cultivados um milhão de hectares, um crescimento de 3%. Com isso, o Estado deve produzir mais de 3 milhões e 200 mil toneladas do grão. 5% a mais que na safra passada. Ribeirinhos do Pará estão se unindo para fazer a pesca sustentável de um dos maiores peixes do mundo. Em várias comunidades, o pirarucu está desaparecendo. A repórter Daniele Gamboa visitou a região de Santarém. A nossa viagem é de barco até a comunidade de Pichuna do Tapará, Rio Amazonas. Depois de uma hora, chegamos neste ponto, por onde seguimos numa pequena caminhada na Várzea, até o lago onde os pirarucus são protegidos por uma comunidade de 56 pescadores. Seu Kledney mora aqui e pesca pirarucu desde criança. Ele trouxe o sobrinho para ensinar o que aprendeu com os pais. A gente vai ensinando desde pequeno. O pirarucu é o maior peixe de escama de água doce do mundo. O nome é de origem indígena. Pira, que quer dizer peixe, urucum, vermelho, por causa da cor avermelhada da cauda. Ele pode pesar até 250 quilos. A espécie está ameaçada de extinção. É o que mostra a pesquisa do professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, Davi McGrath. Das 81 comunidades que participaram do estudo, 15 nem tem mais o pirarucu. Não há uma fiscalização. Grande parte da safra de pirarucu é ilegal, ou porque é abaixo do tamanho mínimo, ou porque foi pescado numa época fechada. Ou as duas coisas. Por isso, esses ribeirinhos se juntaram para proteger a espécie da pesca ilegal e garantir a retirada do peixe de forma segura para o alimento e o sustento das famílias. Hoje nós temos muitas parcerias que ajudam muito a questão do nosso trabalho da preservação do meio ambiente e na questão do manejo. O peixe é tão disputado que há alguns anos invasores vieram aqui só para roubar. Desde então, os pescadores criaram essa torre de vigia. Assim, eles ficam sempre de olho. Além do lago vigiado, outra solução encontrada para preservar o pirarucu foi a pesca coletiva. Geralmente é no mês de junho, mas neste ano atrasou por causa da pandemia do coronavírus. A pesca coletiva acontece uma vez ao ano. Em média, eles levam de três a quatro dias para capturar uma tonelada de pescado, que equivale a cerca de 30 unidades de pirarucu. Para fisgar o pirarucu, é preciso conhecer algumas técnicas que o seu Sebastião já sabe de cor. Ele usa a rede para cercar o peixe e, com o remo, faz esse barulho. Ele vem ao redor, ao lado da rede, procurando uma brecha para sair. Então, por isso que a gente fica batendo, batendo, batendo na água, que é para ele ver se ele se sente mais preso e para ir com mais facilidade. Quando o peixe cai na rede, quem está na canoa corre para pegá-lo. Mas não é tão fácil assim. Afinal, o pirarucu é muito pesado para colocar no bar. E eles já sabem, se um peixe pequeno cair na rede, é logo devolvido para o lago. Ainda não é tempo de pescá-lo. Hoje, os pescadores ultrapassaram a meta de uma tonelada de pirarucu. O quilo é comercializado a R$ 19. A produção foi toda vendida para um distribuidor de Santarém. O esforço da comunidade está ganhando visibilidade. E a Secretaria de Turismo pensa em um projeto para levar visitantes e aquecer a economia local. Nós viemos com um primeiro grupo de visitantes. Parece que o passeio foi aprovado. Você vê que é uma pesca sustentável. É uma pesca que traz muita oportunidade para a comunidade. E você vê que a comunidade em si respeita muito o ambiente. E eles têm isso como uma principal fonte de renda deles. E é uma coisa linda de ver. E daqui a pouco, a gente fala de sustentabilidade no campo. O que é exatamente o crédito de carbono? Quanto vale uma floresta em pé? O agricultor pode ganhar dinheiro com isso? É já já! O aumento das queimadas e do desmatamento está formando uma imagem ruim do Brasil no exterior. Mas aqui também existem ótimos trabalhos para preservar a natureza e reduzir a emissão de gases que provocam o aquecimento global. É o que o Nelson vai mostrar para a gente. Cris, muita gente fica confusa quando se fala em sequestro de carbono, carbono zero, créditos de carbono. Nós vamos tentar explicar isso tudo. Repertório Em Pédocles, 500 anos antes de Cristo, dizia que quatro elementos formam o mundo. Terra, água, fogo e ar. Hoje, a ciência já descobriu 118 elementos constituintes. O carbono, cujo símbolo é um C maiúsculo, é dos mais versáteis. Aparece de várias formas nas coisas que conhecemos. Repita comigo, eu sou o carbono, tu és carbono, ele é carbono, todos somos carbono. Fica esquisito falar assim, né? Mas o carbono está presente em todas as formas de vida na Terra. Em estado puro, ele nos dá, por exemplo, o grafite, que está na ponta do lápis, nos dá o diamante. E você sabe onde se localiza o maior estoque de carbono do mundo? Não é no refrigerante, nos oceanos. Em segundo lugar, vem os solos. Em terceiro, a atmosfera, que é de onde a árvore retira o CO2 e forma florestas como esta aqui de Botucatu, no interior de São Paulo. Aqui fica um dos campos da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. É nessas saudáveis reservas de mata que o professor Irae Guerrini coordena as pesquisas ambientais. Essa aqui, o que que é? Isso daqui, isso daqui é um pau d'alho. Como é que você sabe quanto de carbono tem numa floresta? Nós vamos acompanhar a medição agora numa das reservas da Unesp de Botucatu, começando com a estocagem de carbono do solo. Serão coletadas mais de 300 amostras. Amostras de terra, amostras de serapilheira, de tudo que compõe o chão da floresta. Amostra de dados, grossura, altura, árvore nascendo, caducando, a equipe faz a contagem de tudo. A gente nunca tinha feito esse levantamento em termos de carbono nas nossas florestas aqui da Unesp. Na atmosfera, cada molécula de carbono está grudada a duas moléculas de oxigênio. É o CO2, com o qual a árvore faz a fotossíntese para se alimentar. No crescimento, o oxigênio é liberado e o carbono acrescido na madeira, onde fica estocado. Nos termos ambientais, esse processo é chamado de sequestro de carbono. As árvores mais preservadas, as maiores, são aquelas que contribuem mais com o carbono. Numa peroba tombada pelo vento, um ano atrás, o professor Irae estima o acumulado. A árvore, de 25 metros de altura, tinha perto de 10 metros cúbicos de volume, o que dava 8 toneladas de madeira. Como nesta espécie pela densidade, o elemento C é praticamente a metade, estamos sentados aí sobre 4 mil quilos de carbono. O professor explica que o carbono vai ficar anos e anos na peroba até ser liberado pelos micro-organismos de decomposição. O destino daquelas amostras é o laboratório de absorção atômica. Aqui, um equipamento poderoso de combustão a seco a 900 graus centígrados transforma os solos detritos em gases, identifica e quantifica cada parcela. Esses resultados surpreenderam a gente. A avaliação chegou ao admirável número de 900 toneladas de carbono por hectare. Mais importante, porém, foi o avanço de metodologia. A recomendação internacional é para medir a camada de 0 a 30 centímetros do solo. Aqui, cavaram até 1 metro de profundidade. E olha o que descobriram. A gente percebeu que a quantidade de carbono que tem de 30 a 100 é a mesma quantidade equivalente a 0 a 30. Então, praticamente dobra a quantidade de carbono. Isso significa que as áreas preservadas podem valer mais quando são disponibilizadas no chamado mercado de carbono. Empresas que emitem gases nocivos podem adquirir títulos verdes chamados de créditos de carbono. O dinheiro vai para a conservação de florestas públicas ou privadas, compensando assim as pegadas de carbono que todo mundo deixa. Pausa em Botucatu para visitar o município pioneiro em pagamento de serviços ambientais. Extrema, divisa de São Paulo com o sul de Minas. Poucos se dão conta, mas viver é causar impacto ambiental. Seja para comer, beber, se vestir e calçar, morar, viajar, se comunicar, a gente está sempre consumindo algo que, de alguma forma, vem da natureza. Você já parou para pensar quanto a sua vida custa para o planeta? A gente vai ter uma ideia disso na ponta dessa pracinha, na periferia de Extrema, onde fica aquela simpática casinha branca. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui mora o casal Eduardo Toledo, metalúrgico, e a Vanessa Mizuno, professora, mais os filhos, Eduardo e Larissa. Bom dia. Recebendo o entrevistador ambiental Lucas Pereira. Pergunta básica. Qual a pegada de carbono da família? Esse cálculo nunca... É possível fazer. Sim, mas nós nunca fizemos. O que vocês mais consomem aqui de energia? Qual é o aparelho que cada um aqui mais consome? Vamos chegar, vamos entrar. Opa, vamos chegar. Conhecer a casa. Inventário rápido. Dois carros a gasolina, 17 lâmpadas, 4 aparelhos de TV, climatizador, liquidificador, cafeteira, torradeira, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, computador, videogame, celulares, chuveiro. Pessoal, quanto vocês gastam de energia elétrica aqui, mais ou menos por mês, você sabe? Uns 350. 350 reais. Está cara a conta, né? Está bem cara. Lucas começa a fazer contas enquanto Vanessa gentilmente nos passa um café. Biólogo, ele é da ONG Iniciativa Verde, parceira e financiadora de projetos ambientais em extrema. A gente imagina que vocês emitem mais ou menos 3 toneladas de carbono aqui por ano. A gente já tinha escutado falar, porém a gente não imaginava que era tão impactante, vamos dizer assim, uma vida normal. E aí, para compensar isso, a família precisa plantar mais ou menos 17 a 20 árvores por ano. O excesso de gases nocivos na atmosfera é uma das causas do aquecimento global. As plantas em crescimento retiram carbono da atmosfera, reduzindo assim o impacto das pegadas de indústrias, agricultura, carros e famílias. Claro que não é o caso de se sair por aí, batendo de porta em porta, anunciando, olha, aqui estão as mudas para compensar as pegadas da sua família durante o ano. Mas de forma indireta, aqui na região, isso já vem acontecendo em grande escala. Nós estamos trabalhando incansavelmente para que a gente chegue a 2030 neutro em emissões de gás de efeito estufo. E para isso nós criamos uma legislação em 2018, que é a Política Municipal de Combate às Mudanças Climáticas. O biólogo Paulo Pereira enaltece extrema estar agora colhendo frutos do programa ambiental semeado no início do século, como esse inventário das emissões, que foi feito não só com as famílias, mas principalmente com as empresas atraídas para cá. Com mais recursos, a Prefeitura moderniza os prédios públicos, melhora a saúde, educação e talvez seja um dos únicos municípios do país a ter praticamente todas as estradas rurais asfaltadas. A área rural produz serviços ambientais que são consumidos nas cidades. E a área rural é onde nós conseguimos mitigar todos os impactos ambientais causados pelos grandes centros urbanos. Com dinheiro de impostos e patrocínio de ONGs nacionais e internacionais, nada menos que 2 milhões de árvores foram plantadas aqui, reconstituindo cerca de 1.500 hectares. E recentemente, as contribuições passaram a fluir de outras vertentes. A placa informa que a Panasonic apadrinha a regeneração desta capoeira. O que uma multinacional de eletrodoméstico tem a ver com o plantio de árvore? É quase que uma obrigação nossa, como sociedade, a estar fazendo esse investimento. Tudo que a gente emite, a gente compensa. Serguei Epof, vice-presidente para a América Latina, garante que a fábrica de extrema, maior da companhia no Brasil, com 1.200 funcionários, já alcança neutralidade em relação aos gases de efeito estufa. Todo ano, custeia o plantio de 3 mil árvores. Foram 3 anos, 9 mil árvores a gente plantou nesse programa todo. A gente sabe que se a gente não fizer esse processo, não tem futuro. Falamos da japonesa Panasonic, mas poderíamos citar a brasileiríssima Copenhagen. A gente vê que falar de sustentabilidade agrega valor. Para o nosso consumidor ter certeza que consome um produto responsável. A bióloga Franciane Almeida, especialista em desenvolvimento sustentável, conta que a fábrica de chocolate já praticava a criteriosa destinação de resíduos. Índice de reciclagem de 95%, refluentes tratados num reator biológico, decompostos por bactérias, devolvendo água para reuso e irrigação. Agora, começa a compensar também as emissões. Nós já plantamos quase 12 mil árvores nesse período, uma área equivalente a 60 mil metros quadrados. Copenhagen e Panasonic são só dois exemplos de muitas marcas conhecidas participando do extrema no clima. Chega a 150, o número de empresas baseadas aqui, que assinaram contratos para compensar impactos ambientais. Como a Baldo Brasil, que fabrica latinhas de cerveja e refrigerante, plantou 20 mil árvores para compensar 3.200 toneladas de carbono equivalente. Assim, o município todo hoje já neutraliza 30% das emissões. Lembrando que a meta mundial é chegar ao carbono zero em 2050. Então nós vamos fazer isso paulatinamente para chegar a 2030 com emissão zero do município. No começo, o programa aqui focou na conservação das nascentes do jaguari. Em várias ocasiões, o Globo Rural mostrou a vazão deste rio, que desce a Serra da Mantiqueira para ser consumido inteirinho em São Paulo. As mudanças climáticas trouxeram novas urgências. Além da água, é preciso cuidar também de outros bens da natureza fundamentais para a nossa sobrevivência. São os chamados serviços ecossistêmicos. Nós vamos destrinchar isso no próximo bloco. Até já! A floresta vale mais em pé do que no chão. Essa ideia, quando começou a circular 30 anos atrás, parecia fantasia. Agora, um pedaço de natureza preservado já é reconhecido como mais um rendimento do campo. Na segunda parte da reportagem especial de hoje, a gente mostra como os créditos de carbono já se transformam em créditos de sustentabilidade. A ciência adverte, se não houver redução do aquecimento global, os desastres naturais vão piorar. Repertório. A Terra seria gelada, não fosse o escudo de gases que nos protege, como o vidro de uma estufa. Ela segura o calor do raio de sol refletido. As emissões das atividades humanas, especialmente o carbono, engrossaram essa camada, deixando o mundo cada vez mais quente. A estufa pode virar um forno. Talvez você não saiba, mas a Terra, como o organismo vivo que é, respira igual a gente. Inspira oxigênio, expira gás carbônico. Esse aparelho, um analisador de gás com técnica infravermelha, mede quanto que a Terra exala de CO2. Ele tem sensores para medir a temperatura e a umidade do solo e uma câmara blindada para capturar e aferir a liberação de gases. É instrumento de pesquisa do agrônomo e professor Carlos Cruciol, que estuda emissões da agricultura na Unesp de Botucatu. Vai ter épocas do ano que emite um pouco mais, tem uma época do ano que sequestra mais. O professor Cruciol compara o cultivo convencional com o plantio direto. O plantio direto é uma revolucionária prática conservacionista três em um. Faz associação e rotação de culturas, não revira a terra e mantém o chão sempre coberto com a palhada da cultura anterior, fazendo sobre ela a linha das novas semeaduras. Entre as dezenas de benefícios do plantio direto está a redução das emissões. O professor Cruciol nos mostra aqui o plantio em duas áreas distintas, solo coberto e solo exposto. No experimento de plantio direto, a temperatura é mais amena, a umidade maior e a liberação de carbono 40% menor do que no plantio convencional. O balanço entre emissão e sequestro, ele é positivo. Nós estamos sequestrando mais do que emitindo. As avaliações dos dois últimos anos. Isso é muito interessante. Eu estou agora aqui em companhia do agrônomo João Bossolani, que vem há quatro anos dedicando o doutorado dele ao assunto. Numa área experimental de plantio da Unesp de Botucatu, a equipe de produção vegetal abriu uma trincheira. Tem dois metros de profundidade. É um jeito clássico de se pesquisar o perfil do solo em profundidade. João, o que nos diz essa vitrine aqui? Essa daqui é uma forma prática que a gente tem de mostrar o potencial que forragiras tropicais têm de segurar o carbono atmosférico dentro do solo. Nessa camada, nós conseguimos ver três camadas de aporte de carbono. O primeiro deles é a braquiária em si. Tempo para esclarecer que, neste sistema, a planta companheira é o capim braquiária, que absorve muito carbono, formando um colchão de folhas verdes. Rente à superfície a segunda camada, de palha, sobra das lavouras. A terceira, o solo adentro, onde a raiz da braquiária vara profundezas, deixando o caminho aberto para as raízes das culturas e alimentando as multidões invisíveis de micróbios que vivem embaixo da terra. Isso faz com que as raízes atinjam recursos que antes elas não conseguiam. Normalmente, estamos acostumados a ver o que tem para cima do solo, mas embaixo do solo nós temos praticamente o mesmo potencial. Como acontece nas florestas, é uma vida pulsante, fazendo com que mais carbono fique no subsolo do que devolvido para a atmosfera. O nosso agricultor está caminhando para esses sistemas mais conservacionistas. Nessa situação, eu tenho uma agricultura muito mais sustentável, sequestrando mais carbono. Há quem tenha dificuldade em entender essa história de sequestro de carbono. Fica fácil entender se usar outra palavra. Em vez de sequestro, fale estocagem. Olhe para qualquer peça de madeira ao seu redor. Uma porta, uma mesa, uma cadeira. Isso aí é carbono estocado. Uma mudinha de araucária como essa, que tem um palmo de altura, cresce capturando o carbono da atmosfera. Para se transformar numa árvore de porte, assim, com 30 metros aproximadamente, leva tempo. Por isso é que os contratos de carbono geralmente são feitos com duração de 30 anos. Em 2013, mostramos o primeiro contrato do tipo na Serra da Mantiqueira, em Minas. O proprietário Rubens Carbone destinava um pasto para reflorestamento, o que hoje é um capoeirão. Recentemente, outro contrato de crédito de carbono, na base de 300 reais por hectare por ano. E qual é a área hoje destinada à preservação? Nelson, o total são 74 hectares, dos quais 50 já são destinados à preservação. Antes, foi com o Banco Itaú. Agora, o principal patrocinador é o Mercado Livre. Num projeto ambicioso, informa Gilberto Tiepolo, diretor da ONG TNC, The Nature Conservancy, pilar do programa aqui. Nós queremos 2 mil hectares desse projeto no município de Extrema e nós queremos 1 milhão e meio de hectares dentro da Mantiqueira. Essa é a nossa missão. O mercado de carbono foi recebido com boas-vindas, mas acabou se degenerando. Às vezes, vendiam a área de compensação para mais de uma empresa, derrubavam a vegetação. Mas agora os programas se aprimoraram. Estão trabalhando até com QR Code para a checagem em tempo real das florestas preservadas. E o foco não é só o carbono, mas toda a biodiversidade contemplada no ambiente. São chamados créditos de sustentabilidade. Além da captura de carbono propriamente, o crédito de sustentabilidade contempla todos os bichos, visíveis e invisíveis. Todas as plantas, fungos, qualidade da água, do ar, paisagem, oxigênio. Ao todo, 27 serviços ambientais podem ser catalogados numa floresta conservada. A grande dificuldade era como valorar o serviço ambiental, o serviço ecossistente. E essa é a inovação que a gente trouxe junto com a Unesp. A economista Maria Tereza Umbelino levou o crédito de sustentabilidade para a internet. Trabalhando em parceria com aquela equipe de pesquisa do professor Irae Guerrini, da Unesp de Botucatu, montou o programa Brasil Mata Viva para explorar esse novo modelo de negócio no mercado de proteção ambiental. A unidade de crédito de sustentabilidade tem a certificação que atesta que ela está promovendo a proteção de x-fauna, a proteção de x-flora. No escritório do Brasil Mata Viva, em São Paulo, Maria Tereza explica que o impulso para isso é a demanda das empresas que buscam o padrão ESG. A plataforma Desouro Verde é um ambiente desenvolvido para as empresas adquirirem uma certificação. Alessandra Umbelino Simiema, filha de Maria Tereza, economista também, nos apresenta a plataforma virtual intitulada Tesouro Verde, que funciona como um balcão para a venda das tais UCS, Unidades de Crédito de Sustentabilidade. É um aplicativo onde podem se cadastrar tanto quem tem área de conservação como quem tem compensação para fazer. Aqui a tela de uma empresa que, aplicando cerca de 40 mil reais por ano, preserva 3 hectares de floresta, cujo inventário é de 500 espécies de plantas, 1.700 espécies de fauna, fluxo de 10 metros cúbicos de água, além de 225 toneladas de carbono estocadas. Esse modelo brasileiro de ética ambiental, enxergando a floresta como fábrica viva, repercutiu na ONU. Falando na COP26, mês passado, Alessandra destacou a experiência do Tesouro Verde no Amapá. Um estado com 95% das florestas preservadas, mas com metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza. O Tesouro Verde é uma das metodologias, uma das plataformas que a gente escolheu aqui para implantar no estado do Amapá para mensurar os serviços ambientais que a floresta sempre prestou. Eduardo Tavares, secretário de Planejamento do Amapá, A conta é que o estado oferece uma série de benefícios, como parcelamento de dívidas, para empresas que buscam o selo de certificação do Tesouro Verde. Mais de 500 empresas hoje certificadas, e a ideia é que o estado do Amapá seja um exportador de serviços ambientais, como o próprio Brasil defende que a Amazônia seja um exportador de serviços ambientais. No programa tem construtora, mina de ouro, fazenda de gado, indústrias, como a Minasol, fábrica de placas fotovoltaicas. Fazenda solar é uma modalidade que começa a se espalhar pelo campo, aposta o diretor Cleverson Silva. Num ramo que, por si só, já contribui para despoluir a atmosfera, ele diz que não poderia se furtar a participar do programa. Eu tenho que estar credenciado a esse tipo de movimento. Cada ponto de energia solar que uma indústria coloca hoje no mercado, reduz drasticamente a emissão de gás carbônico no meio ambiente. Engano você achar que compensar pegada só está ao alcance de grandes empresas. Em São Paulo, uma clínica odontológica, a Viana Fracino, optou por buscar o selo de certificação do Tesouro Verde. A gente tem que melhorar todo o nosso redor para poder oferecer uma evolução a todos, uma melhora geral. Consultório familiar, doutora Suzana Fracino e os filhos Alexandre, Rodrigo, mais a Nora Sâmia. A diretriz é seguir protocolos. Para entrar, por exemplo, em prevenção contra a Covid, você tem que passar por uma plataforma de higienização de calçados. As dezenas de aventais, máscaras, toucas, algodões, todo o descarte dos resíduos diários já tinha a destinação ambientalmente correta. Agora, o selo do Tesouro Verde sinaliza que as emissões da clínica também são compensadas. Cuidar do ser humano é muito diferente de cuidar da humanidade. Para limpar as pegadas ecológicas, preservando um pedacinho da floresta amazônica no Amapá, homologaram duas unidades de créditos de sustentabilidade renováveis anualmente por cerca de mil reais. O que não consideram um gasto, mas investimento, baseado em três pilares. Ciência, ética e coerência. Isso custa mais para você ou não? Não, vou me sentir prejudicando menos o meio ambiente. A cliente Juliana Pereira diz que o selo verde a faz refletir sobre o futuro das crianças. Hoje a gente já está observando os impactos disso, o que dirá daqui 20, 30 anos. Então, a gente tem que fazer alguma coisa hoje para que eles não sofram ainda mais essas consequências. É, nosso país vem batendo recordes de desmatamento nos últimos anos. Mas o Brasil tem tudo para ser uma potência verde, não é, Nelson? Com certeza, Cris. Você vê o engajamento. Foi só colocar o selo verde na prateleira, que resultado que deu. É esperançoso. Como diz aquele verso da poetisa Elisa Lucinda, Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. É o que todos esperamos. E com essa bela mensagem, a gente termina o programa de hoje. Um bom dia para você. Bom dia. Até domingo que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto